Fala galera! No episódio de hoje a gente vai pra onde? Pro Surf Ranch, piscina de onda do Kelly mais uma vez. De novo! Vamos lá, e dessa vez quem vai estar lá, nada mais nada menos que Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, 5 vezes campeão mundial, amigo do Medina, amigo do Neymar, ele tá indo pra lá visitar o Kelly, e tomara que ele pegue umas ondas lá pra gente filmar ele surfando, ver como é que vai ser. Tô aqui na estrada, né, são 3 horas de estrada, mais uma vez. Já fui umas 500 vezes pra lá. Mas vamos lá mais uma vez, acho que falta só uma horinha. 56 minutos, a gente chega lá. Vai ser um dia inteiro lá dele, ele com o Kelly, com o Kai Lenni, então vai ser maneiro. E o Kai Lenni sempre põe um show, o Kelly jeito também. E espero ver o Lewis Hamilton dar uma surfada. Vambora! Meio dia aqui, vai começar a sessão, e tá o Kelly e o Dusty Pay na água, e daqui a pouco entra o Kai. Tá bem frio, 12 graus, a água também tá gelada. E daqui a pouquinho chegou o Lewis Hamilton, dá uma olhada lá. E daqui a pouquinho. 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 Luiz acabou de chegar aqui e agora vai se arrumar pra dar uma surfada. E aí? 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 E aí E aí? 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 O que é isso? Oh, isso é o melhor que eu fico. É o melhor que eu fico. Isso é muito bom. Você está comendo, é impressionante. Isso é o melhor que eu fico. Eu não posso dizer como eu amo surf. Eu amo surf so muito. É muito bom. Isso é muito bom. Quando você se levanta, não tem mais nada que você sentir. Isso parece um pouco melhor? A borda é muito linda. E muito linda do que o outro. Am I indo para alguém? Eu vou para alguém? Eu vou para alguém? Porque essa borda é mais fácil. Eu vou te dizer. 45ºC no seu estômago, ok? Eu amo você, irmão. Eu amo você, irmão. Eu amo você, irmão. Eu vou te dizer para você. Eu amo 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 você. . . . . . . . . . Tô mandando bem pra carão. 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 Tô mandando. Barrels! Foi muito divertido! O que você faz é incrível, é muito divertido, foi o sonho de chegar em um barril. Bem, eles são mais fácil de encontrar aqui do que no océano. Claro, claro. O último que você tem na esquerda, eu vejo que você está quase na cabeça e você ajusta. Sim, eu estava tentando chegar mais rápido para chegar mais longe. E então eu fui para cima. Então, é difícil, é difícil, é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Porque normalmente, quando eu estou em HáWai, eu me sinto que o wave vem e eu me desco. Então, eu não sei se eu estou muito rápido ou não estou padando muito bem. Você sabe, muitas pessoas... Então, se você fosse para ir de pé 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 de pé, você pode chegar em cerca de 3 ou 4 estropeis. 6, 7, 8 estropeis, você não vai mais rápido. Você está começando a perder energia. Então, você não tem que padar mais de 3 ou 4 estropeis para chegar em pé de pé de pé de pé de pé. 2 ou 3, mesmo. Então, é algo que você pode trabalhar. Sim. Para as movimentos na pude e as coisas, eu estava falando com Ty e Dusty sobre isso. Muitas pessoas, como eu falei sobre o corpo de pé 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 de pé. Então, você tem que andar por cima em pé de pé de pé de pé de pé de pé de pé. Feblir os os atos e os atos. Então, você pode mudar de movimento. but so much of what's going on is like, weight forward, weight back and toe heel front, back and then a little bit up and down, bending and that's all surf really is this is just balance a little bit arms, your style and stuff some people are steezy with their hands that's kind of your style but more is like, if I'm falling here my hands might go here to set that balance so it's more of like a funk é um símptomo de função, você sabe, com os braços e tudo isso, é mais um balanço, mas muito surfeita acontece com os braços, os braços, os braços, os braços, os braços. Eu notice isso com essa borda. A maior borda, você tem que realmente trabalhar. Sim, mas eu notice que é muito mais fácil de trabalhar, porque o outro é muito maior. É mais sensível. Você não tem essa inertia, indo até a linha, que faz isso um pouco mais fácil, mas tem mais divertido porque você pode fazer tudo isso. E você pode sentir isso, porque tem um movimento ali embaixo. Canção Esca Oh, é isso. Oh! Eu não sei! O que é isso? Sabe, mano, que foi um flúte, mano. Eu nunca vi, nunca vi um slammer. Oh! Um pouco de metes lá. Isso é um bom rally. Luz agora vai surfar a onda. A onda está vindo, dá para escutar. Vou pegar a câmera aqui para mostrar. A onda está vindo. A onda está vindo. Tchau, tchau.